Bem-vindos a mais um Carta Maldita do Lofane! Estamos com uma cama elástica aqui atrás, né? Deu pra perceber. E tem a ver com a punição da cama elástica, né? Que é horrível quando você pisa e machuca pra caralho. Lego! Quem tem Lego em casa sabe que o negócio dói, mano. Então, quem perder vai pular na cama elástica e alguém joga mil peças de Lego lá e o cara se fode. Ai, tomara que esse cara não seja eu. Vamos ver quem vai ser esse cara de sorte hoje. Pegue! Canhão! Isso! Ela Fênix, porra! Galera, antes do vídeo de hoje eu queria agradecer a todos vocês que apoiam a gente. Isso é muito importante a gente. Isso ajuda muito a gente nessa nova fase do Lofane. Então, vamo lá. Sem demorar muito, vamo logo pro segundo sorteio. Primeiro o Rod já fez o sorteio, agora a gente vai pro segundo sorteio. Quem ganhar esse sorteio pode escolher qualquer produto da loja. Eu vou sortear a moda antiga. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Sortear a moda antiga, hein? Ó, vou pegar um. Peguei um aqui. Glauciano Júnior! Aê, Glauciano! Parabéns, cara! Bom, se você quer ganhar produtos da loja igual o Glauciano acabou de ganhar, então ajude a gente. Entra aqui no iCard, aqui na descrição. Ajuda a gente no apoia-se. Isso é muito importante. Beleza, galera? Então, valeu. Curtam o vídeo agora que tá vindo. E... TARARARÃO! Cartinhas! Eu vou por último dessa vez. Porque na outra vez que eu fui primeiro eu me fodi. Tirei um asco. Pum! Vai lá, vocês. Mostra aí. Não sei se eu quero mostrar. Quem quer mostrar primeiro? Ó, já peguei a minha. Vai, mostra. Fala só qual é. Vamo lá. Nossa! É essa aqui. Vai lá. Uhul! Galete! É! Vamos ver a minha. Aaaaaaah! Caralho, piado! Caralho! Caralho! Caralho, maneiro! 2018, maneiro! 2018, porra! 2018, porra! Chupa, haters! Porra! Ah! Caralho, que merda! Caralho! Mano, Rod, representa, moleque. Mostra porque você veio. Só tô me fodendo. Caralho! Caralho! Chegou a hora da punição. Agora é a hora da verdade. Aaaaaaah! Meu Deus, que cagado! Cara, Rod, vai de peito. Foda. Caralho, isso aí. 3, 2, 1, vai! Caralho! 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 Ah! Já que eu tô aqui, vamos lá. Caralho! Vamo porra, caixa aí! Temos o outro! 3, 2! 3, 2, 1, vai! Ai, minha cabeça! Olha, grudou! Caralho, filha! Parei, parei, parei! Oi, grudado, filho? Parei! Tirou parte dele agora! Nossa, isso dói pra caralho! Lego, eu te amava, mas continua gostando! Mas dói, hein? Ó, a próxima carta maldita é igual, mas com taxinha! 50 mil likes, vamos ver quem vai fazer essa porra com taxinha! 5 mil taxinhas! Eita porra! Deixa o seu like, comenta aí quem você quer que se foda, por favor, eu não! E vamos lá! Até o próximo carta maldita! E... Bang! Fala, galera! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um pouco diferente do normal! Este vídeo é pra anunciar um evento que a gente criou pra vocês! Vamos fazer você voltar à infância e brincar de pique-esconde com a fé! É isso mesmo! A gente vai estar escondido e vocês vão ter que encontrar a gente, mano! Fácil! É simples! É tranquilo! E o melhor! Quem encontrar a gente primeiro ganha 500 reais! Você vai brincar com a gente e ainda vai poder ganhar uma grana, olha que foda! O evento será dia 28 de janeiro, às 14h aqui no Rio de Janeiro! O ponto de encontro vai ser na porta do YouTube Space Rio! Mais informações você vai ter aqui no primeiro link aqui da descrição desse vídeo! Então, brother, não perde essa chance de conhecer a gente e ainda ganhar 500 reais! Confirma a presença porque é super importante pra gente ter mais ou menos uma noção de quantas pessoas vai ter nesse bagulho foda! Boa sorte! Espero que você que esteja assistindo encontre a gente e ganhe 500 reais! Contamos com vocês! Muito obrigado! Até dia 28 e BANG! Tchau! Tchau! Tchau!